Olá, galera da Terra-média! Que bom que vocês estão de volta aqui no Tolkien Talk Kids, porque hoje é dia de falar de personagem. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre os anões. É os anões que vivem lá na Terra-média. Porque já já eles vão aparecer aqui na nossa história, e é muito bom que você saiba alguma coisa sobre eles, né? Pra não ficar assim, desavisado. Mas, meu Deus, de onde vieram esses anões? Eles têm até um metro e meio de altura. Só que os anões, eles não são pequenos. Eles só são baixinhos, atarracados, sabe? Mas ó, tamanho não é documento. Porque os anões são fortes, robustos, resistentes a altas temperaturas, além de serem muito teimosos. E outra coisa, eles vivem muito mais do que qualquer homem ou mulher que a gente conhece por aí. Os anões podem viver até duzentos e cinquenta anos. É muito tempo. São sempre barbudos. Sempre. Eles têm uma barba muito comprida, mas tão comprida que sempre prendem assim no cinto. Muito elegante. Eles são, em sua maioria, mineradores e artesãos da pedra, dos metais, das pedras preciosas. E, por isso, eles amam riqueza e se apegam muito aos tesouros e aos trabalhos feitos pelas mãos do seu povo. Os anões falavam uma língua muito diferente de todo o povo lá da Terra-média. Uma língua que tinha sido criada especialmente para eles. Acontece que eles quase nunca pronunciavam na frente dos outros e nunca ensinaram para ninguém. Muito pelo contrário. Eles preferiram aprender a língua dos outros para poder se comunicar. E acontece que os seus nomes verdadeiros raramente eram revelados. Agora uma fofoquinha. Quem não gosta de uma fofoquinha? Anões e elfos não se curtem muito. É que rolaram os conflitos lá no passado e até hoje eles não se dão muito bem. Então é isso. Agora vocês já sabem sobre os anões tudo o que vocês precisam saber. Para amanhã vocês voltarem aqui no Tolkien Talk e participarem do quê? Da nossa querida festa. Mas tem ninguém programando essa festa não. Acho que vai ser uma festa um pouco inesperada. Será? Não fui convidada para a festa. Queria ter sido convidada para essa festa. Tchau. Tchau.